Muita gente associa que o estresse é algo ruim, é algo que a gente tem que se livrar para conseguir ter bons resultados, mas não. De novo, é algo que a gente tem que usar a nosso favor, que é um estado fisiológico, uma soma de emoções que deixam o nosso corpo com mais cortisol, mais adrenalina, ou seja, mais pronto para a ação. Porque se a gente não sente esse certo estresse, a gente fica desmotivado, a gente fica sem energia, e a gente não parte para a ação ideal. Só que muito estresse também faz com que a mente fique bagunçada, os pensamentos não ficam claros, e com isso a gente não vai ter ações de fato construtivas, assertivas. A chance da gente fazer bobagem é muito maior do que com esse estresse em níveis moderados. E só o fato, isso é muito legal, a Neurociência já mostrou muitas pesquisas, que só o fato da gente entender que o estresse pode ser positivo já muda a nossa mentalidade em relação às situações estressantes.